E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Dedé Ribeiro Vou mostrar pra vocês aqui agora a praia de Morro Branco Em Beberibe A cidade aqui onde eu nasci Isso aqui é uma praia bastante conhecida aqui do Do litoral leste aqui de Do Ceará, né? O pessoal que vem pra essa região aqui do litoral leste Sempre costuma frequentar aqui essa praia Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse pedacinho aqui da minha cidade Aqui onde eu nasci, né? A praia de Morro Branco É um lugar bastante frequentado aqui pelo povo que vem de fora, né? De outros estados aqui Passear no Ceará Frequenta bastante aqui essa praia de Morro Branco E eu também quando era criança Vinha muito pra cá, né? Porque fica próximo aqui da Da região aqui onde a minha mãe mora A gente sempre vinha aqui Passear, tomar um banhozinho Toda vez que eu venho de viagem Que eu venho de viagem visitar aqui os meus pais Eu passo por aqui pra Pra curtir aqui um pouco aqui dos momentos aqui Que a gente já passou por aqui Relembrar, né? Vou ver se eu consigo achar uma vaguinha aqui nessa parte de baixo da praia Senão eu vou Vou voltar e estacionar lá em cima Porque aqui é muito Nessa parte de baixo aqui é muito lotado de De veículo Provavelmente não A gente não vai encontrar vaga Aí como lá em cima também tem a feirinha Vou Vou ter que passar por lá também Comprar umas coisinhas lá Eu deixo o carro lá Se aqui não encontrar nenhuma vaga Um lugar muito bacana aqui, galera Tem passeio de bugue aqui Você pode fretar um bugue Fazer seu passeio Acho que dá pra gente pôr aqui, né, vida? Pode fretar um bugue aqui Fazer passeio Tem passeio aqui de Manobrar aqui Vou estacionar meu carro aqui Vou mostrar aqui um pouco da praia aqui pra vocês Aquela outra parte ali é muito lotada Sempre que eu venho Eu deixo o carro lá em cima Lá na feirinha Tem uma feirinha ali Na parte alta De produtos que O pessoal fabrica aqui Os artesanatos É muito bacana lá Você encontra várias coisas lá Daqui da região Beleza? Eu vou dar um pause aqui Depois eu mostro aí a praia pra vocês Aí, pessoal Já deixei o carro aqui estacionado Aqui, ó Agora eu vou aqui Mostrar pra vocês aqui um pouco da praia A gente vai procurar ficar num lugar mais afastado Porque ali próximo Aquelas 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 barracas de praia Ali é muita gente Faz muita muvuca Então a gente vai Um pouco mais Ficar mais afastado aqui Porque tá muito lotado de gente lá Então a gente prefere ficar um pouco mais afastado Mas o pessoal O pessoal que vem gosta disso aí Gosta de ficar ali onde tá A muvuca ali, né? E nós não Nós Ficar mais afastado Porque nunca se sabe Como é que tá a situação aqui Das doenças, né? Sempre Sempre é bom, né? Se prevenir Tá bom, pessoal? Esse videozinho aqui Só pra mostrar pra vocês Um pouco mais aqui da minha região A praia A praia de Morro Branco Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem todos com Deus Vou encerrar esse vídeo por aqui E até o próximo vídeo